Esta é uma das sobreviventes da tragédia do Titanic. Quando o navio bateu num enorme bloco de gelo, ainda havia esperança de que ele se salvasse. Em 1979, o programa Fantástico exibiu uma entrevista com a atriz e bailarina brasileira Eva Charbaud, que teria sobrevivido à tragédia do Titanic em 1912. Se talvez já tenha visto esse vídeo, porque vez ou outra ele circula pela internet. Mas será que essa história é real? E afinal, quem é Eva Charbaud? O Titanic naufragou em 15 de abril de 1912 e a sua tragédia é uma das histórias mais famosas do século XX e vem sendo retratada pelo cinema desde o ano de seu ocorrido. Mais de 1.500 pessoas morreram no naufrágio e apenas pouco mais de 700 sobreviveram. E Eva Charbaud não era uma delas. Entre eles, uma menina de apenas 14 anos, nascida na Espanha, mas registrada no Brasil. A jovem bailarina que costumava animar de brincadeira os shows a bordo. Era a Eva Charbaud, esta velhinha de 81 anos. Até havia realmente uma atriz a bordo. A estrela do cinema mundo, Dorothy Gibson, que foi a protagonista de Náufragos do Titanic, o primeiro filme baseado na história do naufrágio. A reportagem com a Eva Charbaud é muito curta. Tem poucas informações e imprecisas. Ela diz, por exemplo, que foi resgatada por um navio pescador de bacalhau. Mas os sobreviventes foram resgatados pelo navio chamado Carpatia. E não havia nenhum navio bacalhau na região. Hoje em dia com a internet é muito fácil acessar a lista de passageiros do Titanic. E não existia nenhuma Eva Charbaud a bordo. Assim como também não existia nenhuma Rafaela, a sua mãe, a bordo do navio. Tampouco existe nenhuma pessoa com o sobrenome Charbaud. E nem mesmo nenhum brasileiro estava no navio. E a única criança de nome Eva registrada entre os passageiros é a menina Eva Hart, uma inglesa de 7 anos de idade. Houve sim sobreviventes que acabaram vindo para o Brasil. Como o austríaco Anton Kink, que veio para São Paulo em 1929. E morou por aqui com a sua família por uma década antes de retornar para Genebra. Há também o caso da Eleanor Elkins Reiss, que veio para o Brasil em 1924, acompanhando uma expedição na Amazônica feita pelo marido dela, o explorador Alexander Hamilton Reiss. Essa expedição na Amazônia, inclusive, foi registrada pelo Silvino Santos no filme No Rastro do Eldorado, de 1924. Mas, afinal, quem foi a Eva Charbaud? Ela é uma mentirosa, rapaz. Alguma maluca atrás de dinheiro ou de publicidade. Só Deus sabe por quê. Como aquela mulher russa, Anastácia. A reportagem do Fantástico nos apresenta uma personagem que claramente conta uma história que nunca foi averiguada. Aliás, nenhum nome dela está correto da reportagem. Tentando pesquisar e descobrir mais a fundo quem foi essa senhora, eu descobri que a grafia do nome dela, na verdade, é Carbaud. E não, não há nenhuma Eva Carbaud na lista de passageiros do Titanic. E o pior é que essa reportagem rendeu muita publicidade para ela nos anos seguintes. E mesmo até depois que ela morreu. E foi justamente por causa dessa reportagem que eu consegui levantar um pouquinho mais de informações sobre essa atriz. Porém, cruzando algumas palavras-chave, como Eva, Titanic, Retiro dos Artistas, onde ela residia, eu consegui achar alguma coisa com a grafia correta. Em uma matéria que narra a visita do então presidente João Batista Figueiredo ao Retiro dos Artistas, em 1982, três anos depois da reportagem, a gente encontra o nome de Eva Carbaud, com T no final. E essa matéria fala que ela atuou em alguns filmes. Então eu fui assistir um desses filmes para procurar a Eva Carbaud nesse filme. E é isso que eu me deparo com os créditos de abertura com outra grafia do nome dela, Eva Carbaud. Voltando aos periódicos antigos, eu fui procurar referências a Eva Carbaud e Eva Carbaud. E encontrei pouca coisa, mas que prova que realmente, sim, ela foi uma artista, uma bailarina, com pouca expressão, é verdade, mas que chegou a ser noticiada em alguns jornais da época. Das poucas informações que eu consegui levantar para fazer esse perfil biográfico, eu descobri algumas coisas. A Eva Carbaud começou a estudar balé muito cedo com um professor russo. E ainda criança começou a se apresentar em alguns espetáculos no Rio de Janeiro. Ela foi corista nas companhias da Pepe Adelgado e da Conceição Machado. E em 1928 fez parte do show inaugural do Teatro Odeon, quando fazia parte da companhia Trololó, dirigida pelo Luiz de Barros. Dos poucos créditos que eu consegui encontrar com o nome dela, eu encontrei um espetáculo de 1931, onde ela fazia parte da companhia do Galvani, que era um transformista que se apresentava em alguns teatros daquela época. Com uma carreira relativamente curta, ela acaba abandonando os palcos pouco tempo depois desse espetáculo, quando ela se casa com o fotógrafo Ferreira Júnior, que era o fotógrafo oficial da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Enquanto a Eva estava casada, ela trabalhou para a prefeitura de Niterói. Só que o casamento dela durou muito pouco. Ela se desquitou logo em seguida, naquela época não havia o divórcio. Então ela retoma os palcos. Só que a gente vai encontrar pouquíssimas referências novamente sobre ela, agora trabalhando como ponto em um teatro. O ponto era uma pessoa que ficava nos bastidores, dando as falas para o ator caso ele esquecesse em cena. E segundo a própria Eva, numa entrevista que eu achei no jornal, o último espetáculo em que ela atuou foi em um teatro de Recife, em 1944, onde ela atuou como bailarina. Só que pouco tempo depois ela se machucou e abandonou definitivamente os palcos. Ela então vai trabalhar como bordadeira dos adereços do Cassino da Urca. Só que os cassinos são proibidos em 1946. Então ela se afasta definitivamente da vida artística. Pelo menos nessa época. E é só na década de 70 que ela volta a aparecer na mídia, quando ela vai morar no Retiro dos Artistas, em 1970. E em 1977 ela estreia no cinema brasileiro, num papel até importante, no filme Contos Eróticos. Aquele que teve Cláudio Cavalcante, a Melancia, sabe? Só que na verdade esse filme é um filme de quatro segmentos. Quatro histórias dirigidas por quatro diretores diferentes. E a Eva não participa do Cláudio Cavalcante. E sim do segmento As Três Virgens, interpretando uma das tias velhas que moram num casarão decadente. O filme foi gravado em 1977, dois anos antes da entrevista do Fantástico. Só que por problemas com a censura federal, ele só foi lançado em 1980. E em 1980 ela atua em outro filme, o hoje clássico Engraçadinha, protagonizado pela Lúcia Léa Santos, onde ela interpreta a Tia Zezé. ...e apesar da história verossímil e de o nome dela não constar na lista de passageiros do Titanic, fui pesquisando em jornais antigos que eu descobri a maior prova de que a Eva Charbaud definitivamente não esteve a bordo do Titanic. No jornal Diário Carioca, de 21 de março de 1936, eu encontrei uma convocação do cartório eleitoral pedindo para ela se apresentar. E nela é possível ver a data de nascimento da Eva Charbaud, que curiosamente nasceu em 15 de abril, a data do naufrágio do Titanic. Só que ela nasceu em 1920, oito anos depois do naufrágio. Seis anos após a reportagem do Fantástico, a Eva Charbaud faleceu no retiro dos artistas, em 1985. A vida é boa, nós é que não sabemos apreciá-la. A vida é ótima. Famosa ou não, passageira ou não, a história da Eva Charbaud é muito interessante, e por isso eu quis contá-la aqui no canal. E se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curta, compartilha, e deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, e sobre o que mais você gostaria que eu falasse aqui. Eu sou o Diego Nunes, do site Memórias Cinematográficas, e até o próximo vídeo. Tchau!